Seja pela arte na rua, seja pela gastronomia ou pelo clima, Portugal é um destino cada vez mais na moda. No ano passado recebeu mais de 14 milhões de visitantes. Prevê-se que o setor turístico continue a crescer a bom ritmo, por isso há muitos jovens que apostam nesta área para fugir ao desemprego e à vaga de imigração. Nunca como agora os cursos das escolas de hotelaria e turismo tiveram tanta procura. Portugal é um país que sabe receber, é um país que tem coração e que tem valores e é isso que eu quero representar, é isso que eu quero reforçar e mostrar também aos portugueses que vale a pena acreditar neste país. Hotelaria é importante ter uma carreira internacional, para se poder alcançar os pontos mais altos. Portugal está entre os 20 maiores destinos turísticos mundiais. Eu nunca ouvi ninguém, mas ninguém, sinceramente, dizer que foi uma má experiência. Não, é sempre que a comida é ótima, as pessoas são super simpáticas, somos bem recebidas em qualquer lado, estão sempre prontas a ajudar, a dar uma informação. Isso é o português, isso é o verdadeiro português. Temos as praias mais bonitas e a maior onda do mundo. Oferecemos uma combinação única de tradição e modernidade e uma gastronomia abrilhantada por estrelas Michelin. Se não é do verde dos campos de golfe, é do azul do mar. Em 2013, foram mais de 50 as distinções. Além de conchegarem o ego dos portugueses, para muitos já se tornou óbvio que a solução para a crise passa pelos negócios no turismo. Aquilo que nós temos, que é um problema central do turismo nacional, é que apesar de termos muitos clientes nesta área, turistas, nós fazemos pouco negócio. Nós temos, claramente, necessidades de recursos humanos especializados nas empresas e nas organizações. Nunca, como agora, tantos procuraram formação em cozinha e hotelaria, mesmo quando o destino parecia certo, ainda que pouco seguro noutras direções. Nos anos em que Carlos estudava pintura nesta faculdade, estava mais focado na arte que na carteira. Mas, quando acabou o curso, mudou o quadro de vida. Foi quando passei dois meses fechado em casa, em frente ao computador, a procurar emprego. E pensei, se calhar até tenho outra vocação, porque fazer uma coisa na nossa vida, que não nos dá prazer, e entrar num local de trabalho, já pensar na hora de saída, isso também não é nada saudável. Não quis fazer parte do número de desempregados, que dados oficiais apontam para 788 mil, mas que se suspeita sejam mais de um milhão, e também não se deixou levar pela vaga de imigrantes, que no ano passado quase chegou aos 130 mil. Foram 350 pessoas por dia que saíram do país. Inscreveu-se na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. É uma consciência mais virada para o trabalho. Eles, talvez, naquela escola, estejam preocupados em empregar as pessoas, que elas tenham sucesso profissional, em que fiquem num sítio a trabalhar. Então vamos fazer um coquetel com a Maracujá. Ok. Torcemos ligeiramente. Depois, com a faca, faz uma incisão. Foi também a crise que trouxe Judith até aqui. A quebra no mercado da construção obrigou-a a abandonar a arquitetura de interiores e a desenhar outro plano profissional. Vamos provar. Vamos provar. Estive a explicar a muita gente da minha família também cá, quando perceberam que eu ia sair do escritório e ia bater para um curso técnico. Isso para mim é uma formação tão válida como outra qualquer, tão válida como um cabelareiro, um engenheiro, um doutor ou um pedreiro. E acho que toda a mão da obra e todo o trabalho é válido, desde que seja feito com profissionalismo. E para isso é preciso formação. E com esta certeza, Judith arrumou o assunto. Enquanto conversamos, outros alunos preparam os pratos que vão servir aos clientes. Bem, Zé, segundo semestre, uma cozinha um bocadinho mais criativa. Vamos começar com um bandezinho, que é um pão feito com farinha de trigo, com caranguejo de cascamal, que é frito. Depois levo uma maionese feita com miso, que é soja, e misuna, que é uma alface japonesa. Bem, Zé, fica-lhes com os legumes. Trata-lhes dos legumes. Os seus colegas tratam-lhes depois do prato de grelhado na altura, também, sincero. E estes são verdadeiros clientes. Aqui, não se espera pelo fim do curso, para pôr em prática os conhecimentos. Portanto, isto é o restaurante de aplicação da nossa escola. Em todas as turmas de restauração e bebidas, praticam todos os dias, à hora de almoço, o serviço. No final do serviço, gostamos de entregar este cartãozinho aos nossos clientes, em que pedimos, pois, na parte anterior, para darem-nos uma avaliação de 1 a 5. Previsão de grandes chefes do mercado de trabalho. Penso que sim, a amostra é promissora, portanto, esperemos que dêem continuidade. Apesar da entrada nesta escola exigir apenas o 12º ano, muitos destes alunos têm estudos superiores. Cerca de 38% têm ou frequência universitária, ou licenciaturas, e temos alguma porcentagem também com mestrados, incluindo uma aluna que tem um doutoramento, e que já foi investigadora. Nesta instituição de ensino pública, tutelada pelo turismo de Portugal, com propinas que rondam, em média, os 100 euros mensais, a falta de alunos é uma realidade desconhecida há muitos. Para terem uma ideia, na primeira época do ano passado, tínhamos 300 e tal candidatos para 27 vagas. Portanto, temos um grau de procura bastante grande. E porque os candidatos têm cada vez mais qualificações, o grau de exigência das provas de admissão também aumentou. Só consegui entrar à segunda tentativa. A primeira tentativa. Pensava que seria só tudo regras de três simples, mas não, afinal, matemática ligeiramente mais avançada. Essa cena agora é a fantasia de vir para a hotelaria, para cozinhar, como nos programas, existe muito nas cabeças das pessoas. Trabalhar na cozinha é um trabalho duro. É. Mais duro do que aquilo que as pessoas pensam. É. Porque não é às oito horas por dia. Se for preciso fazer 10, faz-se 10. Se for preciso fazer 12, faz-se 12. Todos os nossos cursos têm uma disciplina de empreendedorismo e de gestão de eventos, já agora, e de gestão de carreira, que são áreas que ninguém pensaria que existiriam em cursos técnicos. Existem. Penso que é um produto que podemos exportar. Em termos de preparação técnica, não temos rigorosamente nada a dever àquilo que se faz lá fora. Os números são animadores. As receitas turísticas representam quase metade do total gerado pela venda de serviços para o exterior. Mais de 9 mil milhões de euros em 2013. No ano passado, o turismo em Portugal bateu o recorde. Mais de 14 milhões de visitantes. Se compararmos com há 15 anos, temos quase o dobro dos turistas e mais do que duplicámos as receitas. Para quem sonha com uma carreira internacional promissora na hotelaria, a Suíça é, para quem pode, um destino de eleição. Com os pais a trabalhar no mercado da restauração, Diogo começou cedo a pôr a mão nos pratos e talheres. Aprendeu o ofício e agora quis voar mais longe. Do sol do Algarve, rumou para a escola de Glion. Acho que tenho a oportunidade de aprender muito mais indo para diferentes culturas e tendo diferentes experiências do que estar sempre no mesmo sítio e no mesmo país com a mesma mentalidade. Da sala de formação, a vista alcança os Alpes suíços e o Lago Urmã, dos maiores da Europa. Não há quem fique indiferente a esta paisagem. E aqui chegam jovens de mais de 80 nacionalidades. Tanya, ela é da Suíça-Germana, parte da Suíça-Germana. Nós temos a Ana, ela é da Espanha, da Barcelona. E nós temos a Rajani, da Botsuana. Temos diferentes culturas, diferentes estudos, então, como isso, podemos misturar juntos. Ele toma muitas posições de gestão em todo o mundo. Então, como isso, tem o espírito de Guilhom. Nós devemos, bem claro, aprender como gerar diferentes pessoas. Isso pode ser muito difícil, mas isso nos dá uma perspectiva diferente do mundo. Nas escolas de Guilhom e de Roche, os alunos passam por uma ampla formação teórica e prática que engloba todas as tarefas que se realizam no hotel, mesmo quando o objetivo é ser um diretor geral. Se ele é o guest, nós vamos servir o palco assim. Então, os alunos passam o guest. Ok? Quello, sim, obviamente é essenziale sapere como, onde mettere as mãos, porque em um futuro, quando usaremos da universidade e vamos terminar, devemos saber como gestire as pessoas. Então, se sabemos como pulir uma estrada ou como welcome com um qualcuno à recepção, é essenziale, próprio por um motivo que depois seremos nós a dever a dever a dever lhe explicar a nossa e a nossa empregada no futuro. Com cerca de 8 milhões de habitantes, a Suíça é dos países mais ricos do mundo. É por isso destino de muitos imigrantes. residem aqui mais de 300 mil portugueses. Carlos Silva é um deles. Veio à procura do emprego bem remunerado e encontrou. Hoje, é ele que, com orgulho nas origens, ensina a alunos de todo o mundo a arte de bem receber. Contratarmos outras culturas e habituarmos a viver com outras culturas que para nós, para os portugueses, sinceramente, isso nunca foi um grande problema. A gente sabe, nós fomos por tudo quanto era mundo e pronto, e isso foi uma grande riqueza que nós trouxemos para nós. Há uma grande potencialidade em Portugal. Tem é que ser bem gerido. Carlos trabalha nestas que estão entre as melhores e também as mais caras escolas de hotelaria e turismo do mundo. Uma licenciatura custa em média 150 mil euros, ou seja, mais de 3.500 euros por mês. Os valores incluem alojamento no campus da universidade e, não raras vezes, a escola apoia com bolsas. Mas, mesmo assim, estes valores estão longe da realidade de muitos alunos. Obviamente, o estado em que Portugal está neste momento em termos em que a população portuguesa está neste momento com a crise, isto não é uma opção que se possa dizer eu acabei a escola hoje, eu sou o ensino secundário e o ensino secundário hoje e vou para a Suíça e vou fazer este curso amanhã. Isto é algo que tem de ser planeado, isto foi dinheiro que eu pus de parte há muito tempo atrás, acaba de ser um risco, mas, que ao longo termo, isto é um investimento muito bom. 90% dos alunos que se formam nestas escolas têm emprego garantido. A maior parte tem até a possibilidade de escolher entre duas, três ou mais propostas de trabalho. Foi eu que escolhi a proposta de emprego que eu queria e não as empresas que escolheram a mim, que é uma realidade completamente diferente em Portugal. Mas quem anseia por uma formação superior na área do turismo e não tem a carteira folgada, também pode encontrar boas soluções em Portugal. A Universidade de Aveiro, a primeira no país a ter uma licenciatura em turismo, tem um posicionamento claro neste setor e uma alta taxa de empregabilidade. Então, Samuel, como é que está a correr o trabalho? Vocês estão a caracterizar o mercado? Do Reino Unido e o que nós percebemos deste mercado é que é um mercado extremamente importante para Portugal. O curso de Aveiro distingue-se dos outros porque tem uma matriz de economia, de gestão, de empresas, de organizações. E acabamos por sair daqui com uma formação multidisciplinar com ferramentas para que, se não encontrarmos emprego no mercado de trabalho, temos a possibilidade de criar e desenvolver as nossas próprias ideias de negócio. E foi esta possibilidade que Sara e outros alunos exploraram. Sem perder o cordão umbilical com a Universidade, criaram nesta antiga fábrica de moagem de Aveiro uma empresa que investiga e explora caminhos na economia do turismo. Na área de turismo, de facto, foi a primeira spin-off do país. Beneficiamos muito da ligação com os investigadores, com a própria rede da Universidade. Num setor que se prevê crescer a um ritmo de 4% ao ano durante a próxima década, continua a haver lugar para novos investimentos. Sara Freire era formada em gestão, decidiu especializar-se em hotelaria na escola de Gleon. Optou por aplicar em Portugal o que aprendeu lá fora e já faz bom uso dos conhecimentos. Dirige este hotel na Baixa Lisboeta e a crescente procura já a levou a alargar os serviços e a equipa. Andámos aí a falar com... Mas é só os corações também, não é? Temos crescido de ano para ano e este ano contamos crescer mais e estar melhor que o ano passado. Neste momento ainda vamos tendo procura para todos. O essencial é mesmo que hajam novos hotéis e novos projetos, se forem de qualidade, eu acho que é bom para todos. Um dos mais recentes funcionários contratados é Carlos Pedro com quem conversámos no início desta reportagem. Ele que deixou as tintas e pincéis para se dedicar a outras artes mais doces e rentáveis. Vou fazer uns olícopos de salame ao chancelar. Acabei de pôr uns principalmente aqui no forno e normalmente isto é feito com massa folhada. Parece magia como eles se transformam. Não será por magia mas à custa de muito trabalho que as novas fornadas de alunos com formação em turismo farão esquecer os números editados pelas agências de rating. Do lixo, como várias vezes Portugal foi catalogado, ergue-se hoje um país que já é tido como um gigante no turismo. teus braços chegam aos meus nós somos só um somos um só nós somos um só somos só um eu e o meu.